Inovação, criatividade, empreendedorismo e percepção do momento tecnológico em que nós vivemos é o desafio do exercício da engenharia. Não podemos, em hipótese alguma, acreditar que vamos passar a vida fazendo projetinho, coisas simples. Tudo que é simples pode ser automatizado. E o que é complexo também, a tendência é sistemas automáticos, softwares sofisticados fazerem trabalhos que hoje demandam muitas pessoas. Não posso esquecer a minha vivência na Coppel, algo que a gente ficava até incomodado. A gente vê andares inteiros cheios de pessoas trabalhando, fazendo-se riscos que já naquela época poderiam ser, em grande parte, informatizados. E faltando gente, engenheiros, técnicos, em outras áreas onde a presença humana realmente é importante. nem agora está vendo a reportagem sobre o programa Mais Médicos. Não sei se, de fato, vieram para o Brasil todos aqueles médicos que o governo informou. Mas que é extremamente importante, um lugar isolado, como apresentado na reportagem, agora é de Globo, a existência de alguém que, com conhecimento maior, atenda à população. Então, no caso da engenharia, é a mesma coisa. Nós precisamos de engenheiros em muitas atividades. Agora, por comodismo, por inércia, questões familiares, etc., muitas vezes, o profissional deixa de trabalhar ou perde oportunidades que são valiosíssimas. Eu gosto muito da biografia do Steve Jobs, de maneira como ele enfrentou, organizou e foi lá. Então, temos o que fazer. O que é fundamental, o que é essencial, é que, primeiro, o cara seja, estude. Engenharia, antes de mais nada, implica num domínio tão profundo quanto possível de coisas tão antigas até pelo nome, mas que não cansam de avançar, que é física, química, matemática, simulação, desenhos, informática, coisas assim, ciências mais recentes, tecnologia de materiais, que é fundamental, e resistência de materiais, coisas desse tipo. A verdade é que a engenharia é um espaço maravilhoso de trabalho. Agora, nós não podemos querer sustentar a profissão, a opção profissional, em cima de privilégios corporativos. Qualquer privilégio, qualquer normativa nesse sentido, poderá desaparecer numa mudança institucional forte, que, aliás, o Brasil precisa dela. Nós construímos a Constituição de 88, a regulamentação dela. Ela foi mal feita, talvez por inexperiência política, ou por avidez personalista, vaidades, interesses, que, na época, por falta de sistemas de comunicação, a gente acabava não acompanhando de forma adequada. Agora, não, graças à internet, o cara pode estar dentro de um ônibus, acompanhando o noticiário do Congresso Nacional. E esse noticiário poderá ser aprimorado. Poderíamos ter transmissões permanentes online, como acho que já tem até, de sessões, de comissões, em diversos canais. A TV digital está aí para isso. Então, a criatividade, a inovação e oportunidades de trabalho estão por aí, são importantes. E nós temos que saber aproveitá-las e educar filhos, netos, informar, dizer, transmitir, repetir, que não imitem a gente. A minha geração acabou. O que eu fiz é a função da época. Hoje, dia 31 de março de 2015, quem nascer agora vai morrer no século XXII, se tiver uma vida normal. e vai ter oportunidades colossais de desenvolvimento. Agora, a tecnologia, os sistemas de informação, tudo, já estão no início. Nós vamos ver coisas inacreditáveis. E aí também até a importância de uma mudança de padrão de vida. Hoje, está havendo notícias dos Estados Unidos aderindo ao acordo de controle de emissões. Isso é extremamente importante. À medida que os Estados Unidos aceitam as limitações de poluição, vamos falar assim, eles consolidam acordos internacionais e viabilizam uma nova indústria, um novo tipo de trabalho, que não é exatamente, às vezes, o que as ONGs internacionais falam, porque a racionalidade vai muito além do que emoções. é preciso ver, de fato, o impacto completo de qualquer tecnologia, de qualquer solução. Mas, paralelamente, nós temos que rever o consumismo. Essa ideia do cara trocar de equipamento, carro, não sei o quê, todo ano, tem que parar. Nós temos que aceitar limitações financeiras e trabalho e aproveitar mais a vida. Se os computadores, se os robôs e tudo mais vierem a ocupar espaço, a nossa legislação, tudo o que trata de tempo, horas e trabalhos semanais e coisas assim, deverão ser revistas. E a legislação trabalhista tem que ser internacional. Assim como eles falam do CO2, eles têm que falar dos direitos humanos como leis internacionais severas. Tempo de trabalho, privilégios, benefícios dos trabalhadores. Não tem sentido. Aqui, nós termos uma legislação draconiana em cima do empregador, a favor do trabalhador e sair para fora para comprar lá fora, o que não, por preços vis, vamos dizer assim, o que não poderia ser feito aqui por causa da legislação trabalhista. A legislação trabalhista tem que ser internacional. Nós temos que forçar a OMC e tudo mais a equalizar essas relações para que haja uma competição humana, justa, entre as muitas nações e os muitos povos da Terra. E nós, engenheiros, temos que ter flexibilidade, capacidade de criação, uso da inteligência. Não existe pessoa incapaz nesse sentido, ainda mais se ela chegou a um diploma de nível superior. O que ela precisa é coragem, é disposição e humildade, a maioria das vezes até para entender suas limitações, mas atenção para momentos críticos de mudança. Cuidado com a família, planejamento familiar, é uma série de coisas para não depois vir a ser escravo de situações que ele talvez não queira ter e acabe sendo um mau pai, um mau marido ou uma mãe ruim, coisas assim. Vamos pensar no futuro, gente. E a inovação, inclusive, dos nossos conceitos. Às vezes arraigados por tradições superadas, tem que ser vistos com muita atenção e inteligência.